Música Faz quanto tempo que tua voz não ouço mais Todos os dias de minha vida são iguais Eu me pergunto, Deus, onde estás? Não consigo ficar tranquilo, não tenho paz As lutas são tão grandes e a dor é demais Eu me pergunto, Deus, onde estás? Sinto falta do calor que tu me traz E no satisfeito eu clamo e peço paz no coração Me abraça e faça Nascer o som e meio a chuva e dor Me limpa e tira tudo que me afasta do teu amor Faz quanto tempo que tua voz não ouço mais Todos os dias de minha vida são iguais Eu me pergunto, Deus, onde estás? Não consigo ficar tranquilo, não tenho paz As lutas são tão grandes e a dor é demais Eu me pergunto, Deus, onde estás? Sinto falta do calor que tu me traz E no satisfeito eu clamo e peço paz no coração Me abraça e faça Nascer o som e meio a chuva e dor Me limpa e tira tudo que me afasta do teu amor Me abraça e faça Me abraça e faça Nascer o som e meio a chuva e dor Me limpa e tira tudo que me afasta do teu amor Me abraça e faça Nascer o som e meio a chuva e dor Me limpa e tira tudo que me afasta Me tira tudo que me afasta do teu amor Me abraça e faça Me abraça e faça Nascer o som e meio a chuva e dor Me limpa e tira tudo que me afasta do teu amor Me abraça e faça Oh, oh, oh